Festas e Eventos TV, um oferecimento de Café Mostarda, o chope mais gelado da cidade, você encontra aqui. Quem curte experimentar novas sensações, gosta de esportes radicais e adora um bom combate, tem o perfil ideal para praticar um esporte que vem conquistando muitos adeptos. É o paintball que eu vou te mostrar agora, numa matéria cheia de imagens emocionantes. Traz atenção e sinta a adrenalina. Pessoas camufladas em meio a lugares desérticos. Pela descrição, parece até mesmo uma batalha de verdade. Não fosse o detalhe de que os marcadores, como são chamados, são carregados com bolas de tinta biodegradável. Todo esse clima misterioso de combate pode ser vivido através do paintball, que surgiu de maneira curiosa. O paintball começou no Canadá, é um esporte, ele começou mais ou menos no final da década de 80, começo da década de 90. Lenhadores canadenses, eles utilizavam para marcar árvores, com bolinhas de tinta, para marcar árvores que eles precisavam que iam ser utilizadas para corte. E a partir daí eles começaram a ver que ele podia ter um uso para esporte, para diversão, e eles começaram a jogar nesses locais. E depois ele foi se expandido para o mundo. Hoje é um dos esportes que mais cresce em termos mundiais. E o Brasil é o segundo local com mais praticantes hoje no mundo. Penteball é um esporte adotado por muitos que gostam de adrenalina e diversão. É possível participar de diferentes modalidades, como o Speed, onde o próprio nome já denuncia, que significa velocidade. O Speed, como a gente tem presenciado, é uma modalidade esportiva, né, que utilizam esses marcadores, né, que são eletrônicos e seguem um parâmetro de um campeonato, né, para você estar participando. Utilizando todos os equipamentos de segurança necessários para a prática do paintball, né, que seria o Speed, tanto no cenário. E essa modalidade, ela está começando a crescer, né, com a criação da nossa Federação do Estado, né, para estar trazendo o esporte para divulgar um pouco mais, né, para tentar adquirir mais adeptos. As regras desse jogo intimidador são auxiliadas com a tecnologia. São regulamentados no campeonato 12 bolinhas, né, por segundo. Precisa ser um marcador eletrônico, ele segue padrões, né, critérios, então ele precisa ser eletrônico para atender esses parâmetros, né. Na modalidade cenário, a ideia é buscar lugares inusitados. O ambiente de jogo cenário, ele é baseado em modalidades que contem com o tempo, contem com o ambiente. E um dos locais, assim, que nós praticamos pode ser estação ferroviária, pode ser antigos motéis, pode ser florestas, né. E tudo isso contando também com fatores do tempo ou como aqui acontece passando trem no meio do ambiente de jogo, né. Então são diversos fatores que proporcionam essa temática diferenciada para o jogo. A modalidade RA, Real Action, atrai aqueles que querem buscar o aprimoramento da técnica de guerrear durante a competição. O RA, ele é uma modalidade que simula o combate real, com classes específicas e uma munição reduzida. Tem as classes que é o squad leader ou team leader, que lidera o povo. O Sam, que é o cara que ele entra com mais munição para dar cobertura para o avanço do resto do time. O médico, ele dá o suporte e reabilita jogadores acertados no braço ou pernas. O E-Tech, ele é o que guarda, o que arruma os marcadores acertados para poder voltar a atirar. O sniper, ele sai antes do time e dá um suporte, digamos, subindo em estruturas ou avançando na linha inimiga para poder dar informação e eliminar o team leader. E o último é o engenheiro, que ele é responsável por acionar ou desacionar qualquer equipamento que estiver dentro do jogo, como bombas ou alguma parte da missão específica. Os equipamentos podem ser alimentados tanto com CO2 ou ar comprimido. Lembrando que são carregados com bolas de gelatina com tintas biodegradáveis. Mostrando o perfil dos competidores em pensarem de maneira ecologicamente correta. Além de ser um esporte que, pelo contrário, não incentiva a violência, pois tudo não passa de uma prazerosa brincadeira. O marcador de paintball, ele não é uma arma, nem um simulacro, porque ele tem a função de marcar, de atirar, que é o esporte paintball. O foco do esporte é você determinar uma pessoa e acertar um alvo. O alvo é demarcado pela tinta. Cada vez mais adeptos participam dessa batalha envolvente, onde podem participar as crianças a partir de 12 anos, jovens, adultos, homens e mulheres, desde que atendam às regras de segurança. O paintball é um esporte que está crescendo a cada dia e aqui em Mato Grosso do Sul ele aumentou o número de times e de praticantes. Existem campos comerciais onde o atleta iniciante pode praticar de final de semana, quando tiver uma curiosidade, quiser praticar um pouquinho, só por pura curiosidade. Mas também existem times que estão se profissionalizando, aumentando o número para participar de competições pelo Brasil, em diversos tipos de modalidades. Já temos também a federação de paintball aqui em Mato Grosso do Sul. Então as pessoas podem ficar despreocupadas que existe equipamento de segurança, é um esporte seguro, apesar de estar ranqueado como um esporte radical, mas existe segurança absoluta para o praticante. Desde que respeitadas as regras de segurança da integridade física dos praticantes. Acesse www.eventostv.net e assista as suas matérias preferidas e não se esqueça de compartilhar com os amigos pelas redes sociais. Acesse www.eventostv.net e assista as suas matérias preferidas e não se esqueça de compartilhar com os amigos pelas redes sociais.